Para não quebrar a lógica aqui das falas de todo mundo, de tentar fazer uma conexão com outras falas que já aconteceram antes, eu queria falar para o Luciano que eu sou muito devoto e entusiasta dessa ideia, dessa tua fala das ideias malucas, que no Fora do Eixo a gente chama de ideias perigosas. Para não quebrar o protocolo também, quero dizer que eu estou nervoso, porque a plateia aqui é qualificada, então a gente sempre fica um pouco abalado com tantos olhares atenciosos, mas enfim, vamos lá. Meu nome é Atílio Lencar, eu sou envolvido com cultura colaborativa há cerca de oito anos e é baseado nesse movimento de ideias perigosas que eu fui pouco a pouco me aproximando de outros movimentos a partir de pequenas revoluções cotidianas que a gente acredita e começa a alimentar na nossa própria formação e entender o que está à margem daquilo que a gente percebe como real, como dado, como objetivo no dia a dia, no social. E, para começar essa apresentação do Fora do Eixo, eu gostaria de pedir para o César, que dê uma baita força hoje, de última hora, no improviso, descolando um vídeo que a gente vai passar e que é muito mais uma provocação visual do que uma explicação do Fora do Eixo mesmo. Por favor, César. Do ano 2000 pra frente Homens no passado, pisando no futuro, vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Porque isso daqui é uma, é uma, é uma, é uma Novas formas E tecnologia E tecnologia E tecnologia E tecnologia E não valora o que é, mas a gente poderia valorar Você cria valor A mais visível delas hoje seja o circuito Nós queremos inventar outros modos de viver A disputa é essa Quem inventa formas de viver Esse negócio vai explodir nas portas O vídeo tem bem esse caráter e essa linguagem não explicativa Porque no Fora do Eixo a gente tem uma linguagem comum dos nossos códigos É dizer que é a afirmação de que nós estamos aí muito mais para construir modos de vida E modos de fazer as coisas do que propriamente apresentar respostas Então as perguntas que são os grandes geradores de um movimento na história do mundo Para a gente é o que, de fato, nos mobiliza O Fora do Eixo, para quem não conhece É uma rede colaborativa Que reúne hoje mais de 100 coletivos no Brasil inteiro Que trabalham com cultura independente E essa, e obviamente, é que uma rede tão grande como o Fora do Eixo Ele tem a sua origem nuclear em cada cidade Em cada pequena cidade Longe das grandes capitais Onde, em tese, passaria a cultura consagrada do Brasil Por isso que o Fora do Eixo surge com esse nome O Fora do Eixo, num primeiro momento, ele tem o sentido de ser fora do eixo geográfico Ou seja, ele não está no Rio de Janeiro Ele não está em São Paulo Ele não está em Belo Horizonte Onde, de maneira quase consensual, se compreendia até muito pouco tempo Que estava concentrada a grande produção de vida cultural do Brasil A gente surge há sete anos atrás Justamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de onde eu venho De Cuiabá, de onde vem o Paulo Capilé Por isso que também queria dar uma resposta lúdica aqui Ao Luís, dizendo que, na verdade, nós não temos braços direitos no Fora do Eixo Todos nós somos braços, mãos e pernas uns dos outros Então, o Fora do Eixo só é possível porque ele é disseminado e capilarizado pelo Brasil inteiro Ele surge em quatro cidades Basicamente, em Uberlândia, em Rio Branco, no Acre Desculpa, em Londrina E em Cuiabá, no Mato Grosso Embora tenha algumas capitais aí, no fato, Rio Branco e Cuiabá Elas são, obviamente, capitais extremamente fora do eixo E eu, que me aproximei um pouco tempo depois do circuito já formado Eu venho de Santa Maria Na verdade, eu nasci em Cachoeira do Sul Mas fui muito cedo, fui aos 20 anos de idade Para morar em Santa Maria e cursar o curso de História E eu tinha muito claro para mim que eu seria professor Que era o máximo de intervenção social Que eu poderia exercitar e, de fato, efetivar E entendendo que professor é uma das causas mais nobres, talvez, que a gente possa compreender no campo da educação Principalmente se levarmos em conta as péssimas condições com que trabalham os professores hoje no Brasil Mas a minha visão era totalmente institucional Eu entendia que, para trabalhar com formação, necessariamente eu tinha que estar dentro de uma instituição E eu passei, durante dois, três anos na universidade Muito alimentado por essa perspectiva que, de certa forma, era muito reta, era muito fechada Foi quando eu comecei a me envolver com o primeiro coletivo que eu, de fato, me integrei Que chamava Praxis Educação Popular Ele tinha uma tarefa muito complexa e simples ao mesmo tempo A gente trabalhava com a ideia de que era possível inserir as comunidades periféricas na lógica da universidade Já que a gente vive num país onde a transição do ensino médio não é garantida para o ensino superior A gente não tem essa transição, como em outros países, onde as provas são muito mais para decidir para onde você vai do que se você vai ou não A gente começou a trabalhar com essa ideia de curso pré-vestibular solidário e popular Que poderia garantir vagas, numa ideia de que as cotas não davam conta As cotas são uma discussão muito recente no Brasil E isso, há 12 anos atrás, então, era a nossa batalha E o Praxis existe até hoje, de fato Mas, num dado momento, quando a gente começou a tecer propostas mais radicais em relação ao Praxis Que era a própria ruptura com a instituição e a gente começar a pensar nele como uma experiência autossustentável Que as pessoas, os militantes, os ativistas dedicados a ele pudessem viver no projeto, para o projeto e do projeto A gente viveu, então, aquele momento de bifurcação natural em todos os grandes momentos de decisão da vida E a maior parte das pessoas decidiu seguir a sua carreira acadêmica Não é uma crítica a isso, mas a gente começou a perceber que a gente teria que bolar, então, maneiras e modos De encarar aquilo que a gente chama de ativismo 2.0 hoje Que não é mais um ativismo que bebe nas fontes clássicas e tradicionais Que você tem que ser necessariamente pela via da esquerda Embora a gente venha de inspiração de esquerda Nós somos filiados àquilo que nós chamamos a política do pós-rancor O que seria o pós-rancor? É entender que a autonomia dos povos, de cada pessoa, é a nossa grande construção É entender que o poder da sociedade civil e colocar o Estado em rede, o governo em rede, as empresas em rede Se nós não vamos mudar esse Estado amanhã de manhã, nós temos que começar essa mudança a partir dos pequenos gestos Mas a partir dos pequenos gestos, formar coletivos também Então, eu resolvi que, uma vez formado, eu não iria mais ser professor Eu me juntei a um grupo de colegas que também era dissidente do Praxis E a gente começou a vender uma bebida muito clássica no Brasil, que todos devem conhecer, que é caipirinha A gente começou a vender caipirinha nas ruas de Santa Maria Num carrinho de supermercado, a gente ia lá nos momentos que reuniam um grande público Seja por função de festas ou outros eventos E a gente fazia uma espécie de feira, onde a gente usava, inclusive, do conhecimento que tinha absorvido De tanto transitar pelo meio de camelôs e de feirantes E a gente usava essa prática oral, essa cultura ancestral para comunicar E dali, obviamente, valia um blefe ou outro A gente dizia que a nossa caipirinha era a mais tradicional da cidade Que a gente vendia há dez anos Enfim, a gente conseguiu vender tanta caipirinha que a gente conseguiu reunir um pequeno capital inicial Para abrir um espaço cultural que existe até hoje Em Santa Maria, que se chama Macondo o lugar Macondo em homenagem àquela clássica criação do escritor Gabriel Garcia Marques Vocês devem conhecer um livro chamado Cem Anos de Solidão Onde ele cria uma cidade fictícia que se chama Macondo Onde tudo pode acontecer, só depende da sua imaginação E, enfim, é aquela atmosfera de realismo fantástico mesmo Que tanto marcou a literatura latino-americana Baseado nisso, a gente montou o Macondo o lugar e achou aquilo fantástico Ele era um bar ao mesmo tempo, ele continua sendo uma casa de shows, na verdade A gente começou a entender que podia extrair renda daquilo também Podia viver dentro de um projeto onde as nossas causas estavam inseridas Ao mesmo tempo que ele também era um misto de projeto pessoal, de causa e empresa Porque, obviamente, ele tinha um CNPJ com fins lucrativos Só que, depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que ele também era Ele tinha suas limitações Embora sendo um espaço muito potente Ele tinha suas limitações justamente por ser um espaço que estava determinado Enquanto sobrevivência pelo comércio E a gente começou a procurar sondar outras experiências que pudessem se conectar com as nossas Estávamos nos sentindo isolados Foi aí que a gente descobriu o Circuito Fora do Eixo Em 2008, então, eu percebi, através da internet, que havia uma movimentação De um grupo que vinha usando um mote muito curioso Que chamava Artista Igual Pedreiro E eu fiquei muito curioso com isso, todos nós ficamos Tanto mais porque todo o bar, todo o espaço cultural do Macondo Nós construímos com as nossas próprias mãos A gente foi pedreiro, de fato, nesse processo de constituição do espaço Então, tão logo eu fiquei sabendo da existência do Fora do Eixo Esse mote, uma série de atividades que a gente descobriu Eu peguei um avião, voei para Cuiabá, que era o epicentro disso tudo naquele momento E fui descobrir, afinal de contas, o que se tratava o Fora do Eixo E chegando lá, a minha resposta só poderia ser a adesão imediata mesmo Porque a gente percebeu que o Fora do Eixo, e estava em franco em ascensão Justamente porque tratava a ideia de artista igual pedreiro Não no sentido de nivelar por baixo o artista Mas de posicionar cada indivíduo e agente social como artista também E o próprio artista se sentir menos um ser iluminado No sentido de que todos nós somos iluminados Obviamente o artista é também Mas desvincular um pouco da ideia de que, para fazer arte Você tem que ter insights maravilhosos E que isso te faz pertencer a uma pequena parcela da sociedade E que também a arte se faz através da transpiração Da organização, da sistematização Nós percebemos que o Fora do Eixo Tinha essa proposta de sistematizar aquilo que na gíria Nós chamamos de brodagem As bandas queriam circular pelo Brasil E só poderiam fazer se tinham bandas Se tivessem bandas parceiras em outros pontos do Brasil Então o Fora do Eixo nasceu basicamente De querer fazer circular bandas independentes pelo Brasil Fora do Eixo Fora do Eixo geográfico, cultural, consagrado, mercadológico do Brasil Em muito pouco tempo a gente teve que se dar conta Das nossas próprias limitações também Quando a gente entrou no Fora do Eixo Nós percebemos que a gente ainda estava atuando muito na base da brodagem O que a gente começou a fazer então? Vamos trocar serviços Já que não necessariamente nós temos dinheiro Nós partimos de uma lógica de precariado Não temos grana, não temos subsídio nem do Estado, nem privado Vamos criar nossa própria moeda Foi aí que nós criamos o Fora do Eixo Card Que nada mais é que um mecanismo regulador de troca de serviços A gente começa na gambiarra então, bem brasileira E começa a entender que a maior parte daquilo que a gente consegue organizar Festivais, turnês de bandas Congressos, troca de conhecimento Elas são muito mais financiadas pela nossa força de trabalho Conectada em fluxo de troca Do que propriamente por uma moeda Pela moeda oficial Então a gente cria a nossa própria moeda Que é o Fora do Eixo Card Para gerar a nossa própria moeda Desculpa, para gerir a nossa própria moeda A gente cria o nosso próprio banco, que é o Banco Fora do Eixo Então a gente tem hoje Começamos com quatro pontos há sete anos atrás Hoje são mais de cem no Brasil inteiro E nós temos um banco descentralizado Com vários gestores no Brasil inteiro Que ficam gerindo esses fluxos de capital intangível Muitas vezes, e tangível quando há dinheiro A gente costuma dizer que no caso do Fora do Eixo Quando tem dinheiro nós reinvestimos nos processos E quando não há, a gente inventa o dinheiro A gente cria um Então a gente começou a perceber que também Muito mais do que um circuito Nós éramos também um movimento social Muito baseado nesse momento De que os pontos de cultura no Brasil Estavam sendo valorizados Nós somos pontos de cultura autoconvocados E percebemos que o nosso processo é de formação também Por isso criamos a nossa universidade Que é a Universidade Fora do Eixo Que sistematiza a nossa troca de conhecimentos Ao perceber que as nossas ideologias Não estavam comportadas em nenhum partido Criamos o nosso próprio partido Que não é um partido Partido da Cultura Que é uma organização suprapartidária De mobilização por políticas públicas no Brasil O ano inteiro, em todo o país Enfim E como o tempo está acabando Quando a gente percebeu que também A mídia corporativa não necessariamente nos daria espaço Nós criamos a nossa própria mídia Que é a mídia Fora do Eixo E eu estou aqui disponível para conversar com todos vocês Para muito mais do que esses 10 minutos São conversas infinitas E só para começar a dar o recado mesmo De que o nosso legado Ele é coletivo Ele não é pessoal E necessariamente viver em sociedade Significa viver juntos Beleza, vamos lá Obrigado Obrigado